Bom, pessoal, 17h10 eu vou começando, e aí quem mais for se juntando a gente, segue nos acompanhando. Eu sou Bianca, sou uma das fundadoras do MAIS, Movimento de Ação e Inovação Social, que é a organização que está promovendo essa ação. Antes de eu começar a minha apresentação, então só vou reforçar aqui, porque algumas pessoas ainda não estavam. A Ana Flávia Lousada é a nossa tradutora de libras. Quem precisar desse recurso para acompanhar o encontro precisa fixar a telinha dela aí na plataforma. E a Júlia, que está aqui com a gente, é a nossa transcritora. Também quem precisar ou quiser ter esse recurso aberto precisa ligar o Close Caption aí no aplicativo do Zoom de vocês. Se vocês tiverem alguma dificuldade, avisem aqui no chat que a Sabrina vai dando as orientações para vocês aí, tá bom? Vou compartilhar minha tela aqui com vocês agora rapidinho, só para falar um pouquinho do MAIS. E aí depois a gente passa a palavra para a doutora Ana Cláudia, que já está aqui conosco também. Deixa eu botar no modo apresentação. Deixa eu só fazer uma coisa, porque eu também preciso fixar a Júlia aqui, senão ela não fica na gravação. Pronto. Vocês todos estão vendo a apresentação? Sim. Tudo certo? Sim. Então tá bom. Sim. Então vamos lá. Então eu falo aqui do MAIS. O MAIS é a organização que está promovendo esse curso. Só um minutinho. Reinaldo. Reinaldo. Fecha aí, por favor. O MAIS é a organização que está promovendo esse curso. É uma organização que existe desde 2011 e que tem aí como principais iniciativas o movimento da Aweo Elaborando. Nessa tela a gente tem aí para descrever as logomarcas dessas duas iniciativas e de algumas outras iniciativas que são projetos conectados a essas. Dentre os nossos objetivos finalísticos, está aí a atuação para a qualidade de vida das pessoas com deficiência. A gente nasce com essa missão muito conectada à síndrome de Down. Mas hoje a gente já dialoga com diversas outras deficiências, desenvolvendo projetos, metodologias e recursos em diálogo e em resposta a outras questões. Tem como um outro objetivo finalístico atuar para a educação integral e inclusiva e, em geral, esses projetos estão aí conectados ao Elaborando, que é um espaço físico existente aqui no Rio de Janeiro, onde a gente tem uma série de ferramentas e de recursos para desenvolver materiais, publicações, enfim. Inclusive, a gente agora está finalizando num dos projetos do Elaborando o desenvolvimento de uma impressora Braille de baixo custo, que daqui a pouquinho a gente vai estar lançando, só dando um spoiler para vocês. E, além disso, a gente trabalha com a sistematização de uma série de outros projetos socioculturais, mas aí com foco mais na sistematização metodológica mesmo, na difusão dessas metodologias para o maior número possível de pessoas. Nesse slide a gente tem diversas fotos desses projetos que são desenvolvidos pela organização. Depois a gente vai disponibilizar na plataforma do Google Classroom essa apresentação que está com toda a descrição das imagens. Então, não vou me demorar muito nisso aqui, mas só para um pouco falar para vocês dos resultados que a gente alcançou como organização ao longo desses últimos quase dez anos. Então, enfim, já publicamos mais de 60 conteúdos entre publicações, vídeos e materiais. Hoje a gente tem seis dispositivos online de difusão de conteúdo e de material, que são, enfim, acompanhados por mais de 260 mil pessoas. E já impactamos diretamente em torno de 15 mil pessoas a partir dessas formações e eventos que são realizados, que foram realizados ao longo desses dez anos. O Movimento da Almas, especificamente, é a iniciativa que ancora essa formação que a gente está fazendo hoje. é uma iniciativa que tem como foco a produção de informação e a difusão de informação, mas que atua nessas quatro linhas. Além de produzir informação e difundir informação, a gente tem uma atuação em advocacy, mobilização ligada à causa, e apoia uma série de projetos de pesquisa e desenvolvimento metodológico também em conexão com o Elaborão. Aí são resultados mais específicos do Movimento da Almas, também só para contar rapidinho para vocês. Eu imagino que a maioria das pessoas aqui, inclusive, tenham chegado no curso pelo Movimento da Almas, mas pode ser que tenha gente que ainda não conheça. Nesse slide tem uma foto de um dos grupos que a gente reuniu, se eu não me engano, esse grupo é um grupo de Brasília, numa das mobilizações que a gente fez em torno do Dia Internacional da Síndrome de Down. Se eu estiver muito rápido, meninas, vocês me avisem, tá? Aí a gente chega mais especificamente no projeto que ancora essa formação, que é o Covid, Atenção para Todos, que foi um projeto aprovado na chamada pública da Fiocruz. Então, ele é um projeto apoiado pela Fiocruz. Foi uma chamada pública para o desenvolvimento de ações de apoio emergencial à prevenção do Covid, né? E ele conta também com o apoio da Fundação Ford a partir da colaboração do Elaborão. Nesse projeto, além da formação, a gente desenvolveu esses dois materiais, né? O guia em linguagem simples e acessível e o guia mais focado em facilitadores e mediadores, que a gente vai lançar primeiro para vocês que estão participando do curso e depois disponibilizar ele para todo mundo. Aqui só as logomarcas mesmo, né? De quem realiza e quem apoia. Eu já falei para vocês, né? Tem o apoio da Fiocruz e da Fundação Ford. Então, eu queria só fazer essa abertura institucional, que é importante para a gente, para vocês também conhecer um pouquinho da organização. Vou passar a palavra para a Sabrina, que vai dar algumas orientações mais operacionais aí sobre a plataforma e o uso da plataforma, né? E aqui os nossos encontros. E depois a gente passa a palavra para a Ana Cláudia, que vai contar para a gente sobre os aspectos de saúde. Com você, Sabrina. Oi, gente. Boa tarde. Para quem ainda não sabe usar direito o Zoom ou está usando o Zoom pela primeira vez, assim como o Google Classroom, eu vou explicar rapidinho só onde vão estar as coisas e como vocês conseguem usar. Eu vou compartilhar a minha tela. Vocês já estão vendo a minha tela? Sim. Ok. Então, no Zoom. Eu estou usando o Zoom como aplicativo. Eu baixei no meu computador, mas você pode usar direto no navegador também, né? Bom, como eu estou compartilhando de tela, eu não sei como eu mostro o Zoom para vocês. Seria ótimo eu conseguir mostrar. Bom, mas... Ah, aqui, ó. Tem essa barrinha, que para mim agora está aparecendo em cima. Eles não conseguem ver. Eles não conseguem ver, Sabrina. Não tem problema. Eu acho que em relação ao Zoom, a gente pode ir tirando as dúvidas especificamente para quem for mandando. Sim. Assim. Na parte inferior da sua tela, no Zoom, tem algumas opções, como desligar microfone, desligar vídeo e ativar o closed caption. Então, se você precisar de legenda, você tem que clicar ali embaixo e colocar ativar o closed caption. senão a legenda não vai abrir para você. Para acessar o Google Classroom, você vai entrar aqui no endereço do classroom.google.com. Vai achar a nossa turma aqui. Primeiro, você precisa ver se você está logado com o e-mail que você se cadastrou. Por exemplo, eu aqui não estou. Então, eu tenho que logar com o meu e-mail cadastrado, que é esse. Eu não acho a gente. Que ótimo. Obrigada. Mais uma vez. Não estou também. Outra turma. Meu Deus, vocês verem como eu estou. É, não vai. Não tem problema. Eu vou no meu cadastro como professora. Você entra na turma Orientação Acessível em Tempos de Covid e aqui em cima vai ter mural. Esse mural é um espaço para livre troca. Qualquer pessoa que estiver na turma pode falar aqui no mural e responder. Tudo que nós vamos publicar, seja atividade, seja límpida na aula ou alguma coisa do tipo, vai estar na aba Atividades. Agora, só porque alguém está com o microfone ligado para a gente poder se ouvir, o importante é que todo mundo esteja com o microfone desligado. Aí você clica em Atividades e aqui tem todas as informações do nosso curso. Cada encontro, encontro 1 e todas as informações necessárias para participar do encontro 1 e algumas orientações gerais. Um resumão disso também que eu estou falando aqui. Na verdade, não. Um resumão é agora. E aqui vai estar explicando direitinho como participar, o que tem. Então, desculpa tomar essa primeira parte da aula, do encontro, mas é só porque algumas pessoas têm dificuldade de entender como é que funciona a sala de aula virtual. Então, para explicar que nós vamos nos comunicar por essa aba que atividades, que aqui está em cima. No computador, você acessa pela parte de cima. No celular, ela vai aparecer na parte de baixo. Então, vai ter mural, que aí vocês podem trocar, se alguém quiser debater, pode fazer por ali. E atividades é onde nós vamos postar as atividades e os materiais referentes aos nossos encontros. E é isso. Espero que seja legal para todo mundo. Uma última coisa, gente. Como esse curso é financiado com o recurso da Fioclus, que, obviamente, é recurso público, enfim, a gente tem como contrapartida a divulgação e a posterior disponibilização, enfim, do curso, dos materiais, para outras organizações e parceiros que queiram também formar os seus mediadores e facilitadores. Então, se alguém não concordar em ter a sua imagem compartilhada, peço só que desligue a câmera e mantenha ela desligada ao longo do encontro para a gente não... Enfim, cada um tem o direito de se divulgar na medida daquilo que quer, mas a gente também precisa garantir que essa contrapartida seja possível e não quer impedir a participação de ninguém. Então, queria convidar a doutora Ana Cláudia para conversar com a gente. A ideia é que hoje a gente converse um pouquinho então sobre prevenção, né? A gente vai ter depois alguns materiais complementares disponibilizados lá no Google Classroom e um formuláriozinho com um levantamento, um mapeamento inicial de alguns conceitos com vocês para a preparação dos próximos encontros. Assim que a gente terminar hoje isso já deve subir na plataforma e a gravação do encontro sobe entre hoje e amanhã. Bem-vinda, doutora Ana Cláudia. Obrigada por aceitar o convite e estar com a gente. Eu que agradeço, Bianca, essa oportunidade. Boa tarde a todos. Eu vou começar com a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca de cabelos castanhos, um pouco mais comprido do que o ombro. tenho olhos castanhos e grandes, nariz pequeno, boca pequena, uso um óculos de moldura preta e estou com uma camisa beige. Então, vamos começar. Eu preciso compartilhar a minha tela. Já está liberado, pode. Você vai nesse share screen aqui embaixo. Espera aí que eu perdi. Aqui. Foi? Foi sim, doutora Ana Cláudia. Estão vendo a minha tela? Sim? Sim. Sim, estamos. Então, gente, aqui para abrir esse curso de orientação acessível em tempos de COVID, a primeira apresentação que eu fui convidada aqui pelo grupo do Movimento Down. Na verdade, eu falo Movimento Down, mas vocês são de vários grupos, não é, Bianca? Então, eu conheço mais o Movimento Down, sou colaboradora do Movimento Down desde a fundação com esses aspectos de saúde em geral. obviamente mais relacionado à saúde das pessoas com síndrome de Down. Eu sou pediatra, trabalho muito com crianças e adolescentes com síndrome de Down aqui em São Paulo, onde eu tenho a minha atividade profissional. Sou mãe também de três pessoas. O meu filho mais velho tem síndrome de Down, que tem 25 anos, e eu tenho mais dois filhos depois do Pedro. Então, acabei me especializando na saúde das crianças e adolescentes com síndrome de Down justamente pela circunstância do Pedro ter nascido e na época ter alguma dificuldade. Como médica, percebido que algumas questões específicas da síndrome de Down não estava acontecendo com muitas crianças que eu acabava atendendo nos lugares onde eu trabalhava. Então, essa é a minha chegada ao mundo das pessoas com deficiência, principalmente das pessoas com deficiência intelectual. Então, eu separei aqui para conversar com vocês alguns assuntos relacionados à prevenção e à COVID. Vocês vão perceber que muitas informações são mais relacionadas à deficiência intelectual justamente porque eu estou mais familiarizada com a síndrome de Down, mas eu procurei colocar aspectos gerais das pessoas com deficiência em geral. Tá bom? Aqui, só para a gente ter um panorama de como está a COVID no mundo atualmente, a COVID-19 então é o nome que se deu a essa nova doença causada por um novo coronavírus e esse novo coronavírus tem o nome de Sars-CoV-2. No mundo, a gente já tem quase 38 milhões de casos com 26 milhões de recuperados e um pouco mais de um milhão de mortes. No Brasil, a gente está por volta de 5 milhões de casos, quase 4 milhões e meio de recuperados, então uma boa taxa de recuperação, mas 150 mil mortes. A gente, no mundo, somos um dos países que tem maior número de casos de COVID-19 nessa pandemia. Então, o que eu separei aqui para a gente conversar? É óbvio que depois lá do nosso tempo, para o bate-papo, vocês podem me perguntar sobre algum outro assunto, se eu souber a resposta, eu respondo para vocês e a gente conversa. Então, o que a gente vai mais falar é em relação aos riscos para as pessoas com deficiência em relação à transmissão e à gravidade. as pessoas com deficiência, elas adquirem COVID-19 da mesma maneira, a gravidade é igual à população geral, então existem algumas coisas já na literatura que a gente pode inferir algumas questões sobre esses assuntos. Algumas especificidades nessa população, principalmente em relação à proteção, então uso de máscaras, distanciamento, e agora que a gente está numa época de retomada em algumas cidades, em alguns estados, a gente vai falar um pouquinho desse retorno, como que é esse retorno para as pessoas com deficiência. E vou falar por último de um estudo que eu estou coordenando, na verdade é um estudo internacional, colaborativo, então vários países estão participando e eu coordeno a parte brasileira, do estudo, é um estudo de iniciativa da T21 Research Society, não sei se vocês conhecem, é uma instituição que acomoda vários profissionais de saúde, tanto assistenciais, que cuidam de pessoas com síndrome de Down, mas também pessoal da ciência e pesquisadores, e tem como objetivo tentar entender um pouco mais as questões de saúde, questões cognitivas da população com síndrome de Down. Então vou falar alguns resultados preliminares desse estudo para vocês terem conhecimento. Aqui tem uma ilustração, na verdade, de um planeta Terra que está mascarado, enfrentando com uma espada e um escudo vários coronavírus em forma de desenho. Então, começando ali no nosso primeiro assunto em relação à transmissão. A transmissão não é diferente para as pessoas com deficiência do coronavírus em relação à população geral. Então, as partículas existentes no espirro, na tosse, naquelas que a gente elimina através de quando a gente fala. Então, as pessoas contaminadas elas têm essas partículas virais nessas secreções e a outra pessoa que não está com a doença pode adquirir, se contaminar através dessas partículas virais nessas secreções. Também é possível você se contaminar tocando em superfícies contaminadas. a gente já sabe disso, papel, metal, plástico. Então, por isso que existe toda essa orientação de sempre que tocar alguma coisa lavar em seguida as mãos, todo aquele procedimento 20 segundos com água e sabão ou na ausência de água limpa com sabão usar o álcool em gel, 70%. E também a gente pode se contaminar tocando partes do corpo contaminadas. Então, quando você tocou alguma superfície contaminada e levou a mão ou alguma parte do corpo contaminada principalmente para o seu rosto, perto dos olhos, nariz, boca, então, onde a gente tem mucosa que o vírus pode entrar por essa mucosa. É diferente tudo isso para as pessoas com deficiência? Não é diferente, mas pode acontecer uma maior vulnerabilidade nessa questão da transmissão. Por quê? Porque muitas pessoas com deficiência podem ter alguma dificuldade em cumprir essas orientações, em cumprir a questão do distanciamento ou a questão da lavagem de mãos frequentes durante o dia, às vezes por dificuldade de mobilidade ou de acesso a essas medidas protetivas, às vezes porque tem dificuldade no entendimento dessas orientações, principalmente quando a gente fala em pessoas com deficiência intelectual, também porque muitas pessoas com deficiência têm dependência de terceiros, cuidadores, pessoas que eles necessitam para ajudá-los nas questões do dia a dia. Então, muitas vezes esse cotidiano, o dia a dia das pessoas com deficiência faz parte também outras pessoas e obviamente quando a gente está falando numa doença infecciosa, infectocontagiosa, quanto maior o nosso número de contatos, maior a possibilidade da gente se contaminar. Então, aumenta a dependência dessas pessoas também estarem tomando cuidado para se proteger. Esse é o problema dessa dependência. Às vezes pessoas dependem mais, outras pessoas dependem menos, dependendo da complexidade da sua deficiência, mas é uma questão que pode fazer com que as pessoas com deficiência fiquem mais vulneráveis ao contágio por esse vírus. Também, por exemplo, a questão de tocar mais nas superfícies. Por exemplo, crianças ou pessoas com autismo, às vezes tem questões sensoriais que ficam tocando mais em algumas superfícies, então essas superfícies precisam ser sempre limpas, sempre precisa estar atento, se tocou e se tocou precisa fazer a higiene das mãos. Às vezes, por exemplo, pessoas cegas que precisam tocar, precisam muito do tato também para reconhecer ou para fazer a sua atividade, então isso tudo faz com que, dependendo da deficiência, faz com que essas pessoas possam ficar um pouco mais vulneráveis ao contágio, mas não que esse contágio seja diferente. O contágio, a transmissão é exatamente igual para como acontece para a população em geral. Nesse slide a gente tem quatro ilustrações, a primeira é de um, todas as ilustrações são desenhos, não são fotos, é um menino espirrando e eliminando várias partículas virais do coronavírus, a outra figura é um menino tossindo sem máscara e sem pôr a mão em frente à boca e também eliminando o vírus, a outra ilustração é uma imagem que representa pegando, assim, uma mão pegando numa maçaneta potencialmente contaminada com o vírus e a outra ilustração é uma mão onde tem uma lente de aumento onde a gente vê um monte de micro-organismos ali pelo aumento para demonstrar que o nosso corpo pode estar contaminado e a gente tocar nessa região contaminada e tocar em outra pessoa ou num objeto a gente pode contaminar-se. Então, vamos seguir aqui. Em relação também aos riscos, Bianca, caso você ache que eu precise comentar algum outro assunto que eu estou passando, você pode me interromper, tá bom? Não tem problema. Em relação aos riscos também, a gravidade, né? Então, assim, pessoas com deficiência podem ter algumas características, algumas especificidades que façam com que, se contaminadas, elas possam evoluir com um quadro mais grave, né? Então, aqui são condições, por exemplo, que a gente vê na síndrome de Down, mas que também vemos em algumas outras deficiências, né? Em algumas outras pessoas com deficiência. Então, por exemplo, vendo a pessoa com síndrome de Down como exemplo, questões anatômicas, né? Então, a gente sabe que o rosto da pessoa com síndrome de Down é todo menorzinho, os ductos onde tem drenagem de secreção são menores, as narinas são menores, toda a parte de eliminar secreção é mais dificultosa, então tem mais obstrução nasal, quando tem infecções virais respiratórias tem sintomas mais exacerbados, mas isso também, essa questão respiratória ou questão anatômica ou até fisiológica respiratória também pode acometer outros tipos de deficiência, não só pessoas com síndrome de Down que tem esse fenótipo, ou seja, essa característica anatômica peculiar. Então, por exemplo, pessoas que tem Prader-Ville, que é uma outra condição genética que cursa muitas vezes com obesidade muito importante, também pode ter uma alteração fisiológica e anatômica para respiração, pessoas com acondroplasia, unanismo, também tem alterações na anatomia que pode facilitar a obstrução de vias aéreas, pessoas que têm distrofias musculares, então, muitas vezes dependente para a mobilidade porque perdem a força muscular, essa força muscular também é comprometida da parte torácica, da parte respiratória e isso também pode dificultar a fisiologia à respiração, então, quando ela é infectada pelo vírus, certamente pode ter uma evolução mais grave. Uma outra questão que pode estar associada com as pessoas com deficiência, a susceptibilidade às infecções respiratórias, que pode ser por essa questão anatômica, mas também pode ser pela questão imunológica, então, não são todas as pessoas com deficiência que têm questões imunológicas primárias, ou seja, por conta daquela condição, o sistema imune é alterado. No caso da síndrome de Down, a gente tem parte dessas pessoas que podem ter questões imunológicas que facilitam as infecções em geral, principalmente infecções respiratórias, então é bem conhecido a maior susceptibilidade das pessoas com síndrome de Down, por exemplo, principalmente as crianças são mais susceptíveis a infecções pelo vírus scial respiratório, que é um vírus bastante comum na infância, que causa uma patologia chamada bronquiolite e também pelo vírus da influenza, da gripe, o H1N1. Na epidemia de influenza, geralmente, quando acomete as pessoas com síndrome de Down, é muito comum terem quadros mais graves, inclusive, que necessitem de internação, então essa questão imunológica também é importante, não são todas as pessoas, mas parte das pessoas com deficiência também podem ter o sistema imune alterado, facilitando que uma vez infectados desenvolvam um quadro mais grave. Condições de saúde associadas, o que é isso? É que também, da mesma maneira que a população geral, a gente viu nas publicações de COVID, já tem descrita alguns fatores de risco na população geral, por exemplo, como obesidade, por exemplo, então condições de saúde associadas também podem acontecer nas pessoas com deficiência, então eu posso ter uma pessoa com deficiência que tem obesidade, isso vai complicar bastante a evolução se ela for infectada, pessoas com hipertensão arterial, pessoas com doença pulmonar crônica, pessoas com demência ou doença de Alzheimer, isso tudo são condições de saúde associadas que acometem a população geral, mas também pode acometer a pessoa com deficiência e isso faz com que associada a sua deficiência, as suas condições de saúde também podem agravar o seu quadro. E outra questão que pode acometer as pessoas com deficiência é a imobilidade, então muitas pessoas que às vezes ficam bastante acamadas ou que mesmo que não sejam acamadas, mas que se movem com muita dificuldade, isso também agrava a possibilidade de infecção em geral e caso seja cometida com a COVID por conta das questões respiratórias, também podem agravar o quadro. Então, assim, isso tudo a gente infere de algumas publicações de COVID na população geral, mas também alguns conhecimentos prévios do funcionamento do corpo, da fisiologia, como as pessoas com deficiência respondem a algumas infecções. Exclusivamente nas pessoas com deficiência, a gente ainda tem pouco estudo publicado na literatura, então muita coisa é inferida da população geral. Então, vocês sabem que é uma doença nova, então a gente tem basicamente 10 meses de pandemia, 10 meses de geração de conhecimento da COVID-19, então a gente tem muito ainda que estudar, muito ainda que publicar, especialmente quando a gente está falando de populações específicas, né, e as pessoas com deficiência é uma população específica que ainda vai demandar bastante estudo para a gente poder conhecer mais a doença nessas pessoas com a intenção de fazer, de protegê-las mais e de tratá-las melhor. Aqui também temos ilustrações de células do sistema imune, né, com várias diferentes células do sistema imune, cada um tem a sua função, e aqui embaixo duas ilustrações onde mostra o sistema respiratório de um adulto, e o sistema aqui especificamente mostra o timo, que é uma, é um órgão aqui que fica no tórax entre os pulmões e na frente do coração que tem relação com a imunidade, e aqui também uma ilustração das vias respiratórias de uma criança. Aqui só para a gente ver, por curiosidade, na verdade, que eu não vou falar especificamente sobre esses artigos, eu sei que o nosso público aqui é bem diverso, a gente tem pessoal da educação, gestor público, da saúde, temos familiares, então não tem cabimento ficar falando especificidades de artigos científicos publicados, mas aqui para a gente ter ideia, os artigos publicados, por exemplo, em síndrome de Down, são muito poucos, né, eu coloquei aqui quatro artigos, mas a gente não tem muito mais do que isso para descrever casos, né, a gente não tem nenhuma série de casos ou uma coorte, né, que seriam uma série de casos específicos na população com síndrome de Down, a gente ainda tem só relato de casos, então esse aqui dos Estados Unidos tem quatro casos relatados, esse outro tem três casos, sendo dois em adultos, esse outro aqui tem dois casos, sendo um bebê e uma adolescente, então aqui o que tem em comum, primeiro assim, para a gente ver que são pouquíssimos casos na literatura e de outras deficiências, também são poucos artigos publicados especificamente para determinada deficiência. Aqui, só para a gente conhecer um pouquinho, a maioria dos casos, então aqui tem sete, oito, nove casos, a maioria desses casos foram casos internados e a maioria deles com condições de saúde associadas, então assim, a gente ainda não consegue ter uma resposta adequada para aquela pergunta, as pessoas com síndrome de Down ou as, vamos dividir por idade, as crianças com síndrome de Down são crianças de maior risco para a gravidade da COVID-19? a gente ainda não sabe. Os adultos com síndrome de Down são de maior risco para quando são infectados pela COVID-19? Pelos estudos que a gente tem agora publicado, e eu vou falar desse estudo específico que eu coordeno aqui, parece que sim. Então, parece que os adultos têm uma chance maior de gravidade se infectados e para as crianças a gente ainda não tem essa resposta muito porque os artigos publicados descrevem casos isolados de crianças que foram internadas e essas crianças tinham sempre condições de saúde associadas, então a gente não sabe ainda se só o fato de ter síndrome de Down realmente ainda se é um fator de risco isolado para ter uma evolução mais grave da COVID-19. Essa última publicação aqui, que é Síndrome de Down e COVID-19, se é uma tempestade perfeita, é um autor que é de Denver nos Estados Unidos, ele estuda bastante a parte imunológica das pessoas com síndrome de Down e ele tem vários estudos relacionados a dizendo que as pessoas com síndrome de Down têm um organismo naturalmente inflamado e isso porque tem várias, uma produção aumentada de várias substâncias inflamatórias, tem uma série de células que respondem mais a essas substâncias inflamatórias, então ele acredita que quem tem síndrome de Down poderia ter uma forma mais grave, mais inflamatória por essas condições da imunidade, mas o que a gente vê, a gente já teve várias pessoas acometidas com COVID e síndrome de Down e nem todas elas, ou pelo menos a minoria, é que desenvolveu quatro graves, então provavelmente apesar dessas pessoas terem realmente um organismo ali mais inflamado, como a gente chama, provavelmente não é só isso que determina a gravidade, devem existir outros fatores também protetores que protegem as pessoas que são infectadas pela COVID e não evoluem com quadro grave, pessoas com síndrome de Down que eu estou me referindo, tá bom? Aqui eu quis trazer porque além das publicações referentes a algum tipo de deficiência específica, a gente também tem publicação sobre pessoas com deficiência em geral, então aqui o título dessa publicação é Impactos Potenciais da COVID-19 em Indivíduos com Deficiência Intelectual ou do Desenvolvimento e ele faz um chamamento para a gente fazer uma análise mais acurada sobre as mortes que são reportadas. interessante que na verdade ele faz uma relação, aqui tem um gráfico que na verdade não é de COVID, é porcentual de mortes por pneumonia em 2017, então qual é a relação que ele faz? Como a COVID-19, uma das complicações mais comuns é a pneumonia e às vezes evoluindo para um quadro de deficiência respiratória aguda, e esse gráfico de 2017 mostra que pessoas com primeiro retângulo aqui, deficiência intelectual, o outro próximo, paralisia cerebral, o outro próximo, síndrome de Down e aqui outras deficiências mais raras, quando comparada a pessoas que não têm deficiência intelectual, aqui no caso, você vê aqui no percentual de pessoas sem deficiência intelectual, a mortalidade é de 1,8%, quando a gente vai para deficiência intelectual, sobe para 7,8%, quando a gente vai para paralisia cerebral, 9,1%, quando a gente vai para síndrome de Down, 10,2%, isso é um dado de 2017, em relação à mortalidade por pneumonia, certo? Então, ele faz uma relação, já que a COVID também causa muito acometimento respiratório, será que essa mortalidade também não seria parecida com isso? Então, é só uma hipótese, na verdade, a gente precisa ainda estudar os casos que estão acontecendo para afirmar que isso também aconteceria em relação à mortalidade pela COVID. Mas é importante que ele faz aqui uma, ele lista alguns aspectos que a gente precisa melhorar justamente para que a gente consiga diminuir esse percentual de morte por doença respiratória e a COVID pode estar aí relacionada. Então, especificamente em relação à COVID a gente precisa melhorar os acessos às informações que é o que a gente está fazendo aqui hoje, né? A gente está tentando passar informações aqui hoje sobre saúde para vocês, vocês vão continuar aí nesse curso e vão ter várias orientações de como deixar essas informações mais acessíveis, eu espero que eu esteja sendo aqui um pouco acessível para vocês, para que vocês entendam, a gente vai ter tempo depois para esclarecer, mas eu tentei fazer os slides de uma maneira que pudesse chegar um pouco mais de acessibilidade, então, para melhorar a evolução, o desfecho desses casos de COVID nas pessoas com deficiência, uma das coisas que a gente tem que melhorar é o acesso às informações, tanto chegar como quando chegar essas informações sejam mais acessíveis. Outro aspecto, o acesso à testagem, então, não adianta a gente descreve os casos, os casos que a gente descreve são os casos internados e daí a gente pode ter uma falsa impressão de que existem quadros mais graves, mas por quê? Porque a gente só testa as pessoas que foram internadas. E a população geral com deficiência, como que está se comportando a COVID-19 nessa população geral? Será que a gente também tem muitas pessoas assintomáticas? Será que a gente também tem muitas pessoas com deficiência com quadros leves? A gente só vai saber isso se a gente testar. Se a gente não testar, a gente não vai ter essa informação. Outra questão importante, acesso aos cuidados de saúde. A gente sabe que a questão do acesso ao cuidado de saúde e às vezes específico para essas pessoas com deficiência não é tão fácil. A gente tem o SUS que é um ótimo fornecedor de cuidado de saúde para a nossa população, mas às vezes esse acesso é bastante complicado em determinadas cidades, em determinados estados para as pessoas com deficiência. E outra coisa importante também é a qualidade dos registros. Então, quando alguém é internado é importante que seja colocado lá naquela ficha se tem deficiência, se tem condições de saúde associadas, a mortalidade, se a mortalidade foi realmente decorrente da COVID-19 ou se foi decorrente de alguma condição de saúde associada, tudo isso é importante para a gente ter informação de boa qualidade e verdadeira. Para vocês terem um exemplo disso, da qualidade do registro, eu tentei fazer um levantamento aqui no estado de São Paulo sobre os casos de COVID-19 em pessoas com síndrome de Down. Então, eu entrei lá na fonte, no site oficial aqui do estado de São Paulo, da Secretaria de Saúde, tem lá como você ter acesso a uma planilha de Excel enorme com todos os casos do estado, todos, os milhares de casos do estado. e como a síndrome de Down pelo Ministério da Saúde foi listada como fator de risco, tem uma coluna lá nessa planilha enorme dos casos do estado de São Paulo de pessoas com síndrome de Down. Então, você pode filtrar só os casos de pessoas com síndrome de Down no estado de São Paulo, por exemplo. Mas o que aconteceu? Há cerca de dois meses eu fiz esse exercício e eu estou em conversação com eles para ver como a gente pode melhorar a qualidade dessa informação, por quê? Porque quando eu filtro lá, deu nessa época pouco mais de 200 casos de pessoas com síndrome de Down aqui no estado, sendo que 81 mortes, o que dá uma letalidade muito grande, muito diferente da população geral. E eu fui ver o que acontece com isso? São pessoas que têm outros problemas de saúde? E daí quando eu separei por idade, eu vi que quase 40% dessas pessoas ali, desses 200 e poucos casos, tinham mais de 70 anos. A gente sabe que a expectativa de vida das pessoas com síndrome de Down é de 55 a 60 e poucos anos, 65 no máximo, a média da expectativa de vida. Como é que a gente vai confiar num quadro de informações onde 40% dos pacientes internados têm mais de 70 anos, pacientes com 82 anos, pacientes com 90 anos, pacientes com 78 anos. Então, provavelmente, essa informação não é verdadeira. Por quê? Por exemplo, esse mês agora de outubro, ou mês de setembro, não me lembro, morreu o homem mais velho com síndrome de Down do mundo. Ele morreu com 78 anos. Então, essa planilha aqui do estado de São Paulo, ou essas idades estão erradas, ou essas pessoas não têm síndrome de Down. E isso é para 40% desses dados dessa planilha. Então, como é que a gente vai confiar, como é que eu vou poder apresentar esses dados para as pessoas em geral, seja para o profissional de saúde, seja para os familiares que precisam ter essas informações para essa questão de proteção, se a gente não pode confiar nesses dados oficiais. Então, é muito importante que a qualidade dos registros seja adequada e seja verdadeira, porque são nessas fontes que a gente pega os dados para poder apresentar, inclusive para fazer política pública, para proteger essa população. Então, aqui foi só para ilustrar realmente a importância que a gente tem, que a gente precisa de mais publicações específicas sobre a evolução da covid-19 nas pessoas com deficiência em geral. Então, vamos lá. A gente passou pelo risco, né? Falamos de transmissão, falamos da gravidade e algumas especificidades aqui que eu listei que são, que a gente vai falar das máscaras e do distanciamento social, porque são orientações importantíssimas para a proteção, né? A gente sabe que hoje que o uso de máscara é necessário em todos os ambientes, quando a pessoa sai, mesmo se por acaso vem alguém em casa que não é do convívio habitual, precisa usar a máscara tanto a pessoa dentro de casa como essa pessoa que vem, caso necessário. Então, existem algumas orientações para a gente conseguir, porque muitas vezes é difícil, né? Conseguir, principalmente em crianças pequenas, lembrando que as máscaras são indicadas para as crianças só aquelas que têm mais de dois anos de idade, né? E alguns autores ainda falam até cinco, porque às vezes até cinco anos é mais complicado de convencer as crianças a usarem máscaras, mas nas menores de dois anos existe uma contraindicação, porque existe um risco, né? Em usar máscara por sufocamento ou qualquer uso inadequado que altere a respiração. Então, máscara só para pessoas com mais de dois anos de idade. E quando a gente fala nas pessoas, nas crianças, por exemplo, com síndrome de Down ou com alguma outra causa deficiência intelectual ou alguma questão em relação à comunicação ou desenvolvimento, por exemplo, o autismo, né? A gente, primeiro, a gente precisa conversar muito e explicar. A gente não pode ter aquela visão de que ah, ele não vai entender. Então, assim, independente da idade da pessoa com deficiência intelectual, precisa conversar muito e explicar o que está acontecendo, o que é esse vírus, o que significa a tal da pandemia. Então, é quando esse vírus espalhou no mundo inteiro, na nossa cidade inteira. Então, a gente tem um risco de se contaminar com esse bichinho e, se a gente se contaminar, a gente pode ficar doente. E como é que esse vírus passa de uma pessoa para outra? Então, é importante porque, quando a gente explica como é que esse vírus passa de uma pessoa para outra, a gente está explicando também indiretamente como a gente faz para se proteger desse vírus. Então, em relação às máscaras, é importante que a pessoa entenda a importância da máscara, porque a máscara vai te proteger e vai proteger o outro de eliminação do vírus, porque o vírus sai aqui pela nossa boca e pelo nosso nariz, certo? Então, quando a gente bota a máscara, a gente diminui essa possibilidade de transmissão para outra pessoa ou de contágio da outra pessoa para você. Então, conversar muito e explicar é muito importante. Quando a gente fala em crianças, procurar máscaras com estampas que a criança se identifique, por exemplo, personagens de filmes infantis, personagens de super-heróis, ou então uma cor que aquela pessoa goste mais. Então, vale todo o recurso para fazer com que a pessoa goste daquela máscara. Importante também os encaixes, então aquelas mais anatômicas que tem, estou falando da máscara de pano, que faz um biquinho aqui, então não fica tão encostado no nariz, então não incomoda muito, que encaixe bem ou atrás da orelha, às vezes tem criança e às vezes se vai usar por muito tempo, a gente sabe que o elástico aqui incomoda e machuca, então às vezes fazer, você pega uma fita e encaixa nos dois elásticos e amarra aqui atrás da cabeça para que ela não fique atrás da orelha apertando, então isso também pode ser um recurso, ou usar máscaras, por exemplo, que aqui tem uma foto que não vai atrás da orelha, o elástico vai atrás da cabeça, então também é uma maneira, algumas pessoas preferem esse tipo de máscara, as máscaras devem ser adequadas ao tamanho do rosto, porque elas devem encaixar, cobrir nariz, cobrir boca e ficar aqui embaixo do queixo, senão não adianta, vai escapar partículas virais por onde está e pode também entrar se a outra pessoa falar muito perto e essa máscara for inadequada, tá? Brincadeiras com máscara e histórias, então brincar de super herói, vale tudo para convencer as pessoas a usarem a máscara, porque é um recurso muito importante de proteção, né? Então brincadeira com máscara, os pais ou os irmãos usarem a máscara dentro de casa, não tem problema, porque a gente tem que ser o exemplo, né? Histórias com máscara, então inventar histórias, você, ah, hoje você vai ser o super herói, não, hoje você, eu sou o super herói ou, sei lá, o vilão mascarado, usar a nossa imaginação e criatividade e contar histórias fazendo com que a máscara seja uma coisa muito bacana de usar, né? Para a gente tentar e ter esse poder de convencimento. E às vezes, às vezes é comum crianças terem, crianças adultos, também adultos, terem maior sensibilidade e não tolerar por muito tempo. Então fazer como se fosse uma dessensibilização, usar em casa cada dia um pouco mais, né? Mesmo que for minutos, nos minutos vai quase uma hora, quase duas horas e daí, quando for preciso sair, de sair de casa, que daí a máscara é imprescindível, você tem aquele tempo necessário que a pessoa já se dessensibilizou e consegue usar a máscara por aquele tempo, tá? Então, assim, são algumas questões que a gente pode pensar para tentar fazer com que esse uso de máscara seja mais aceito, seja menos traumático e que a pessoa entenda a necessidade e a importância de usar, porque é um ótimo recurso para proteção. Ainda em relação à máscara, a gente tem vários recursos na internet, aqui, por exemplo, eu coloquei, só voltando lá que eu não descrevi as imagens, desculpa. Na verdade, aqui a gente tem uma série de fotos de crianças com síndrome de Down, que é o meu público, né, gente? Vocês me desculpem que eu estou falando bastante de síndrome de Down, mas é o meu público. Aqui, essa foto desse moço, aqui é um adulto, que na verdade é o Pedro, meu filho, que eu pedi para ele colocar a máscara dele, que é uma N95, que é a única que ele gosta e que não tem apoio na orelha, porque a orelha é pequena e, às vezes, esse elástico na orelha vem para frente e não prende, então, às vezes, precisa fazer aquele prendedor atrás e, muitas vezes, também, o encaixe do nariz não fica, porque as pessoas com síndrome de Down, elas têm um nariz bem pequeno, então, toda hora, essa máscara cai e fica o nariz para fora. Mas aqui é uma série de fotos de crianças, de adolescentes, de crianças com seus pais usando a máscara, tá? Então, para a gente ver essas ilustrações. Aqui, então, um pouquinho mais de máscara, a gente tem vários recursos na internet, não sei se vocês conhecem histórias sociais, histórias sociais são historinhas, né, que contam em figuras e de fácil entendimento, então, tem um apelo visual muito bom de eventos que aquela pessoa precisa fazer e você antecipa esse acontecimento. Então, a gente tem histórias sociais sobre ir ao dentista, a gente tem histórias sociais sobre usar o banheiro, xixi, cocô, tirar a fralda, a gente tem histórias sociais sobre o uso da máscara, a gente tem histórias sociais sobre o distanciamento, então, são recursos que a gente pode utilizar, principalmente para quem tem uma questão visual mais fácil, né, que facilite essa entrada da informação através da visão, algumas vezes, você pode facilitar, e aqui eu tirei essas ilustrações, então, a primeira ilustração tem quatro crianças usando máscara, na segunda ilustração tem uma menina usando máscara e o menino do seu lado tossindo e eliminando vários coronavírus e ela está protegida porque está usando máscara, então, é uma maneira, é uma ilustração para informar o quanto a máscara protege, né, e aqui a última é para dizer, aqui tem o serviço representando o serviço de saúde para quando você tiver sintoma, você deve ir ao serviço de saúde e aqui representando alguns outros lugares que você, caso você precise sair de casa e que é importante usar máscara, então, aqui tem alguns links que eu deixei de histórias sociais e de alguns vídeos que falam sobre essa questão do uso da máscara, que eu acho legal, que pode ser utilizado com as pessoas com deficiência para entender um pouco melhor a importância dessa proteção, desse recurso, né, de proteção que é o uso de máscara. Distanciamento social, né, então, outra medida de proteção além da máscara, a gente sabe, todo mundo fala que é a questão do distanciamento social. Da mesma maneira, a gente tem que conversar muito e explicar o que que é distanciamento e por que o distanciamento. Então, o que é distanciamento social? Distanciamento social é manter uma distância das outras pessoas. E quanto é essa medida? A gente vê aí nas publicações que pelo menos um metro e meio, né, mas quanto que é um metro e meio? Como é que a gente consegue saber? Então, usar alguns exemplos concretos de distância, então, olha, se você der dois passos, você tem mais ou menos, dois passos grandes, você tem mais ou menos um metro e meio. Se você abrir os seus dois braços, né, dependendo do tamanho, obviamente, da pessoa, mas se você abrir os seus dois braços retos, você vai ter mais ou menos essa distância de um metro e meio. então, tentar fazer com que a pessoa entenda concretamente o quanto é essa distância e entenda a importância de permanecer a essa distância das outras pessoas, né? Então, esse distanciamento social a gente tem que praticar com todo mundo? Não. Com as pessoas que a gente convive não precisa. Então, se eu moro com meu pai, a minha mãe, os meus irmãos, a minha madrinha ou a minha avó, que tá todo mundo aqui em casa, não preciso praticar distanciamento social com eles. Mas se vem alguém à minha casa, além de eu precisar usar máscara e a pessoa que vem também, preciso praticar. E essa pessoa, né, não é do meu convívio social diário, eu preciso praticar distanciamento social. Se eu vou sair de casa, se eu tenho que ir no mercado, se eu tenho que ir ao terapeuta, se eu tenho que ir ao médico, em qualquer outro lugar que saia de casa, a gente deve, obviamente que isso não é só para as pessoas com deficiência, né, a gente tá falando aqui de particularidades, de ensinar o distanciamento social, porque as medidas de proteção são exatamente iguais para todo mundo, mas o distanciamento precisa ser praticado quando a gente sai de casa para qualquer outro local. Importante também para algumas pessoas com deficiência, principalmente as pessoas com deficiência intelectual, a questão do contato, né, porque são, às vezes, podem ser pessoas muito afetivas, algumas sim, outras não, mas podem, e aquela coisa do nosso hábito automático de encontrar uma pessoa e já cumprimentar com a mão ou dar um beijo no rosto, que é bem da nossa cultura, né, abraçar, cumprimentar com a mão, beijar, se for uma pessoa íntima, às vezes isso vai no automático, a gente precisa sempre reforçar que não pode, então não pode abraçar, não pode beijar, não pode pegar na mão, né, mas pode acenar, pode mandar um beijo com distância, então tudo isso precisa ser falado, a gente não tem que inferir que por a gente estar ensinando a questão do distanciamento social, que essas questões do encontro que é cultural muitas vezes e que é hábito e vai no automático não vão acontecer, então às vezes pode ser a chega, abraça e daí mantém a distância, não, chega, mantém a distância e fala só um oi de longe, né, isso que precisa entender e sempre que sair reforçando de novo uso de máscara. outras considerações quando a gente está falando da pessoa com deficiência intelectual, síndrome de Down, outras questões que tem um pouco maior aí de risco, seja no contágio, seja na gravidade, é agora que a gente está falando, pelo menos aqui em São Paulo está todo mundo torcendo aí para chegarmos na fase verde, né, então são aquelas fases da gente que a gente vai progredindo, dependendo da situação da infecção naquela cidade ou naquele estado, então essas definições aí pelos órgãos reguladores da saúde, dos governos, elas vão sendo tomadas à medida que esses dados que a gente espera que sejam verdadeiros são divulgados, né, então número de casos por dia, número de mortes por dia, URA, URA não, como é que chama, aquela taxa de transmissão entre as pessoas, então em estados que estão testando bastante o percentual de pessoas que têm sorologia positiva, por exemplo, então uma série de dados podem ser utilizadas, utilizadas pelos governos para nos fornecer informações onde eles se baseiam essa questão dessa retomada, né, do tal novo normal, ou então o que que pode abrir, independente de discussões, se abre shopping ou abre escola, né, existe uma discussão imensa se essa sequência foi adequada, abre bar e abre shopping, mas não abre escola, ou abre escola antes do bar e do shopping, as resoluções não estão nas nossas mãos, então são os governos que determinam, mas é importante a gente pensar como pode ser essa retomada para as pessoas com deficiência, né, então é importante, até que eu pus a data aqui, a gente está falando em 13 de outubro de 2020, hoje, né, então todas essas questões que eu estou conversando com vocês vale até hoje, porque a gente sabe que na COVID-19, por ser uma doença nova e está sendo muito estudada, a gente tem publicações diárias e às vezes alguma informação que eu estou falando hoje, que é a informação corrente, pode não ser informação daqui um mês, daqui dois meses, né, principalmente, por exemplo, aqui, que eu fiz uma listinha aqui em relação às crianças, né, crianças em geral, por enquanto, o que a gente tem visto? Que a maioria são assintomáticas ou tem quadros leves, isso é, por enquanto, é o que a gente tem visto, né, a maioria das crianças são assintomáticas ou tem quadros leves, os casos em criança são a minoria nos mais diversos países, né, o percentual de acometimento da COVID-19 geralmente são de adultos jovens em diante, né, principalmente os mais velhos, mas uma outra questão ainda polêmica nas crianças, a gente sabe já que elas, porque antes achavam que quase não transmitem o vírus, a gente já sabe hoje que transmitem sim os vírus, né, as crianças transmitem os vírus, mas transmite muito, transmite pouco ou transmite igual aos adultos, a gente ainda não tem exatamente uma resposta para isso, né, o que a gente sabe também em crianças é que os casos graves geralmente são associados àquelas crianças que têm condições de saúde juntos, né, então uma criança que tem uma doença respiratória crônica, uma criança que tem, por exemplo, um câncer, uma leucemia e que está usando droga imunossupressora, né, um remédio que atrapalha a imunidade, geralmente tem quadros mais graves, crianças obesas, da mesma maneira que os adultos também têm quadros mais graves, então existem fatores de risco para a população geral que também servem para as crianças, tá, e crianças com síndrome de Down, por enquanto, a gente, como eu falei ali no outro slide, a gente tem só relatos de casos, a gente não tem uma população grande estudada para a gente ver se a COVID-19 se comporta da mesma maneira nas crianças com Down ou não, o que a gente tem, assim, de informação dos meus casos particulares e de outros pediatras que eu conheço e que atendem bastante crianças com síndrome de Down é que a maioria tem se comportado como as crianças da população geral, ou seja, quadros leves, né, mas isso não é uma verdade absoluta porque são experiências pessoais, né, não tem ciência atrás disso, são relatos, meu relato, relato de outros médicos que eu conheço aqui em São Paulo que cuidam de várias crianças com síndrome de Down e a experiência foi a mesma, acho que em todos eles, acho que dois tiveram internação e a maioria acabou fazendo, testando, porque os pais testaram positivo e foram sintomáticos, então daí testou a criança e a criança veio positiva, mas assim, ou teve quadro muito leve ou não teve nenhum sintoma, mas a gente precisa ainda estudar bastante, a gente não tem publicação suficiente para fazer essa afirmação, tá? Ainda sobre o retorno, então em relação à escola, que existe uma grande polêmica, saúde e a educação precisam trabalhar juntos, né, então Secretaria de Saúde disponibilizando dados e educação tentando formular protocolos que funcionem e que protejam tanto as crianças, os adolescentes e os jovens da faculdade, como também os profissionais da escola, né, os professores, os funcionários da escola, todo mundo precisa estar protegido, então os protocolos precisam ser desenvolvidos em conjunto, pensando na proteção de todos, né, e claro que esse retorno precisa ser seguro, e uma coisa importante, quando a gente fala, todo mundo às vezes fica muito ressabiado e com muita resistência às vezes no retorno, principalmente à escola, mas a gente sabe que também tem o outro lado de ficar sem escola, né, as crianças principalmente e alguns adolescentes têm um sofrimento emocional muito grande, a gente precisa pôr isso na conta também, né, as aulas online também não funcionam para todo mundo, e quando a gente fala em criança com deficiência, as aulas online algumas escolas têm feito um trabalho razoável, não posso dizer nem bom, mas muitas escolas não têm feito esse trabalho, então é um estresse muito grande para essas crianças e um estresse muito grande para os pais também, então tudo isso tem que botar na conta aí desse retorno, e esse novo normal é real, então provavelmente esse retorno, mesmo quando a gente tiver vacina, porque a gente ainda não sabe se as vacinas realmente protegerão, assim, de uma maneira importante, né, qual vai ser essa taxa de proteção, 90% ou 60%, então isso é diferente, a gente vai ter que trabalhar com essa variabilidade na proteção da vacina, né, e por quanto tempo dura essa proteção, a gente não tem resposta ainda, se essa proteção vai durar seis meses, se essa proteção da vacina, se é que ela vai proteger, vai durar um ano, cinco anos, se serão doses anuais, a gente não tem essa resposta, então mesmo que a gente tenha uma vacina aí, nos primeiros meses do ano que vem, essa mudança de comportamento para as novas fases da pandemia é real, então a gente tem sim que conversar, que entender que esse retorno vai ser gradual, e quando a gente tiver nesses outros ambientes que a gente está restringindo agora, o nosso comportamento também ainda vai ser diferente, pelo menos, acredito que no ano que vem, né, e para os adultos, e o trabalho, como é que a gente volta, e quem usa transporte público e tem deficiência, já que alguns grupos são mais vulneráveis, como é que a gente volta, usa ou não usa, tem um tempo maior de dispensa do trabalho, então todas essas são ainda discussões, né, que cada pessoa vai precisar ter com o gestor, talvez tenha alguma política para isso, mas são questões ainda em aberto que a gente não tem muita resposta. Claro que esse retorno, né, eu já falei, depende aí da situação de cada cidade, de cada região, de cada estado, porque a gente vivencia, a gente está vivenciando, vivenciando realidades diferentes, então alguns estados, a gente já viu aí pelas notícias, que já decaiu um pouco o número de casos por dia, já decaiu a mortalidade, não que os números sejam super encorajadores, mas pelo menos tem algum declínio, e isso varia de estado para estado, mesmo dentro do mesmo estado, varia de cidade para cidade, então essas programações programações de retomada são muito individualizadas dependendo da região, né. Outra coisa também é que cada pessoa e cada família tem as suas especificidades, então a gente também tem que levar em conta isso, né, o tipo de deficiência, se tem as condições de saúde associadas, que são fatores de risco, por exemplo, obesidade, que é muito prevalente, por exemplo, na síndrome de Down, né, doenças pulmonares crônicas pode acontecer, algumas pessoas podem estar em tratamento com alguma medicação que atrapalhe a imunidade, então isso a gente vai ter que pensar diferente, então assim, o que serve para uma pode não servir para outra, mesmo dentro da mesma condição de deficiência, então vale a pena conversar com o médico, né, para saber, vale a pena contar com o passado, né, então por exemplo, pessoas com deficiência que têm um passado de muitas infecções respiratórias, provavelmente são pessoas mais vulneráveis a ter um quadro mais grave pela COVID, então tudo isso tem que botar na balança para poder decidir a retomada dessa pessoa especificamente, né, e quando a gente fala de escola, de clínicas, por exemplo, muito comum as crianças, mesmo adolescentes, às vezes fazerem terapias, né, semanais, sofono, físio, psicólogo, terapeuta ocupacional, uma própria atividade esportiva, então tudo isso, ou mesmo retorno ao trabalho, então a gente precisa analisar qual vai ser o protocolo, né, de retomada daquela escola, daquela clínica, ou daquele profissional, ou daquela, do ambiente de trabalho, para a gente poder decidir junto com a família, a família decidir junto com o médico, se for alguma questão de saúde, para ver se aquele protocolo serve para aquela determinada pessoa, tá bom? Então, agora, assim, o geral, eu já falei, daí a gente pode retomar, eu vou falar um pouquinho aqui desse estudo da COVID-19 síndrome de Down, que foi proposto por essa entidade que é a T21 Research Society, esses dados que eu vou falar foram os dados colhidos até 27 de julho desse ano, tá? Então, é um estudo que está acontecendo em vários países no mundo, a gente elaborou um questionário para familiar e um questionário para médico, para eles reportarem algumas características, né? Informações sociodemográficas, então, idade, sexo, que país e que cidade que mora, se tem trissomia 21, trissomia livre ou mosaicismo, então, uma série de características da pessoa, mas também características dos exames que fizeram ou da evolução que teve. no questionário para o médico, os questionários estão bem parecidos, mas para o médico tem um pouco mais de questões sobre a saúde, né? Então, existe, a gente enviou para, depois, eu vou falar já agora, a gente teve o apoio da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down, que disponibilizou um e-mail específico para o estudo, então, quem tem familiar ou algum médico que teve paciente com Síndrome de Down e COVID, pode ser só sintoma ou pode ser só testou positivo ou pode ser os dois, sintoma mais testou positivo. Então, a gente envia o link desse questionário e o familiar ou o médico responde a essas perguntas e lá no final, quando ele acaba, esses dados vão para um banco de dados de uma universidade americana que está centralizando os dados de todo mundo. Então, o que esse estudo se propõe? A gente está tentando saber se os sinais e sintomas em pessoas, por enquanto, tem dados só de pessoas hospitalizadas com Síndrome de Down e COVID-19 são as mesmas da população geral, se esses sintomas variam conforme a faixa etária, como é a evolução clínica desses casos e se tem alguma diferença da mortalidade. Então, apesar da gente de ter recebido questionários também, vários, de pessoas que não foram hospitalizadas, esses dados preliminares foram descritos só para as pessoas que foram internadas, tá bom? E tudo isso que eu vou falar está disponível aqui no site da T21 Research Society que está aqui embaixo, tá bom? Esse é o e-mail do estudo, então aqui vou aproveitar o espaço, tá Bianca, para fazer propaganda e que todo mundo aqui se conhecer alguém com Síndrome de Down ou tiver um paciente com Síndrome de Down e COVID-19 que por favor forneça esse e-mail para a pessoa para que ela entre em contato para que possa responder o questionário porque nós aqui temos uma participação por país, né? Então naquele dia 24 de julho o que a gente tinha era 577 questionários respondidos e nós apesar de sermos o segundo segundo ou terceiro acho que segundo país no mundo em número de casos somos o sexto em respostas aos questionários então certamente a gente tem muito caso por aí que a gente não que não foi descrito e a gente está perdendo esses dados então queria fazer um apelo para vocês se vocês conhecerem para divulgar esse estudo para que a gente possa ter mais dados para poder entender um pouco mais da COVID-19 nas pessoas com Síndrome de Down aqui na distribuição por idades os o retângulo em azul são os questionários respondidos por familiares e os retângulos em vermelho são os respondidos por profissionais de saúde e aqui as diversas faixas etárias o que a gente dá para perceber aqui é que os familiares responderam mais questionários sobre as pessoas mais jovens e os médicos provavelmente porque a gente já sabe que são os mais velhos que internam mais então os médicos têm mais contato com as pessoas que internam os médicos responderam mais sobre pessoas mais velhas aqui sobre os sintomas lembrando que são sintomas em pacientes admitidos nos hospitais tá opa aqui então o que que a gente tem a gente tem aqui vocês conseguem ver minha setinha conseguem né então assim febre tosse e dificuldade para respirar são os sintomas mais frequentes nessa população de pessoas com síndrome de Down que internou que também são os sintomas mais frequentes da população geral então os sintomas não são diferentes inclusive os sintomas mais frequentes são os mesmos da população geral tá o que que a gente vê aqui que chama atenção sintomas nasais são muito mais frequentes que na população geral e bem mais frequentes nossa na faixa etária porque ó aqui o vermelho é a faixa etária mais nova de 0 a 19 anos o azul é de 20 a 39 e o verde são as pessoas com mais de 40 anos tá então a gente vê aqui que os sintomas nasais são muito mais frequentes nas crianças e adolescentes tá e a gente vê também que os sintomas de dor abdominal e náuseas e vômitos e dor de cabeça são mais frequentes nas pessoas de 20 a 39 anos mas no geral febre, tosse dificuldade para respirar são os sintomas mais frequentes tanto na população com síndrome de Down que interna como na população geral e esse sintoma dificuldade para respirar ele tá bastante associado à internação então quando tem quando esse sintoma aparece que é o dificuldade para respirar provavelmente é um sinal ou é um indício de que vai precisar de cuidados hospitalares tá bom? em relação as complicações médicas durante a internação maioria a grande maioria das complicações foi pneumonia ou aquela síndrome respiratória aguda grave que quando você evolui para um desconforto respiratório muito grande e que muitas vezes precisa de ventilação mecânica né? colocar nos aparelhos para poder respirar aconteceram também outras complicações então problemas nos rins septicemia insuficiência cardíaca mais um percentual bem menor do que a pneumonia e a síndrome da síndrome respiratória aguda grave aqui é um gráfico sobre a mortalidade então uma coisa que foi semelhante à população geral também é que a mortalidade nos homens com síndrome de Down então nas pessoas do sexo masculino é maior do que no sexo feminino isso também acontece para a população geral a gente sabe que os homens tem uma chance de morte maior do que as mulheres então as pessoas com síndrome de Down também isso acontece a gente tem aqui aqui foi desse estudo então aqui os homens em marrom e em rosa as mulheres aqui nas pessoas com síndrome de Down do estudo aqui na população geral da Espanha então homens morrendo mais que mulheres população geral de Nova York homens morrendo mais que mulheres e no Reino Unido homens morrendo mais que mulheres então a população com síndrome de Down se comporta igual a população geral e aqui alguns fatores de risco sei lá algumas que a gente observou também na mortalidade dessa população né o que que a gente viu aqui aqui em laranja são indivíduos com síndrome de Down e em amarelo população geral essa população geral aqui que foi comparada foi um estudo do Reino Unido então os dados do nosso estudo em síndrome de Down foram comparados com um estudo de população geral do Reino Unido o que que a gente viu aqui que a mortalidade para os mais velhos que 40 anos é muito maior do que na população geral então o que que isso significa que o risco de morte para os adultos com síndrome de Down com mais de 40 anos é maior assim como na população geral esse risco de morte é maior nos acima de 60 anos né vocês já ouviram falar isso que na nossa população em relação à idade pessoas de risco são aquelas que tem mais de 60 anos para a população com síndrome de Down esse essa idade de risco diminui 20 anos vai para 40 anos então é uma população que a gente precisa ter medidas de proteção maior então para esses adultos com mais de 40 anos a gente precisa proteger mais em termos de não entrar em contato de não ser infectados porque a chance de ter quadros mais graves e a mortalidade é maior no nosso estudo foram descritos quatro quatro mortes em crianças uma aqui no Brasil e três na Índia eu sei que aqui no Brasil já aconteceram outros óbitos em crianças mas esses a gente não conseguiu contato nem com o médico nem com o familiar para poder descrever e geralmente claro a gente entende familiares que tem famílias que tem filhos familiares com síndrome de Down e que evoluíram mal certamente tem menos vontade vamos dizer assim de participar do estudo e preencher o questionário que é completamente compreensível e em relação às crianças a gente ainda não tem muitos dados provavelmente num terceiro ou quarto resultado preliminar é que a gente vai ter número suficiente de questionários respondidos sobre crianças para a gente entender um pouquinho mais da COVID-19 nas crianças com síndrome de Down especificamente tá então em relação a esse estudo o que a gente pode tirar esse estudo gente ele não é assim ele tem limitações que a gente fala né quando a gente faz um estudo porque a gente tem dados de quem se prontificou a preencher o questionário não foram muitos embora o número seja expressivo em relação às outras publicações foram nesse resultado preliminar foram 577 questionários respondidos a gente ainda precisa de um número maior para a gente poder confirmar essas essas conclusões aqui que a gente que eu estou contando para vocês então em relação às primeiras conclusões é que monitore os mesmos sintomas da população geral né como eu falei os sintomas são os mesmos inclusive os mais frequentes que são febre tosse e dificuldade para respirar na população mais jovem valorize os sintomas nasais muitas vezes não são descritos para as pessoas sem síndrome de Down a questão de congestão coriza é mais comum nas pessoas com síndrome de Down e as pessoas mais jovens de 20 anos parecem não evoluir ou pelo menos com uma frequência grande para quadros mais graves o que é diferente para os adultos com mais de 40 anos dentre os fatores de risco encontrados o que a gente observou idade maior de 40 anos como eu já falei obesidade presença de demência ou doença de Alzheimer e sexo masculino então esses foram os fatores de risco para evoluir com o quadro mais grave e mortalidade outros potenciais fatores de risco mas não foi significante ainda nessa amostra pode ser quando a gente tiver uma amostra maior essas questões de saúde se mostrem também o fator de risco mas por enquanto não se mostrou se mostrou só com um potencial é a presença de refluxo gastroesofágico presença de pessoas com epilepsia ou que tem convulsões e a pneia obstrutiva do sono que é uma condição muito comum também nas pessoas com síndrome de Down tanto crianças como adultos e nesse estudo até agora nenhuma evidência de risco em relação à condição de moradia aqueles estudos que eu mostrei antes para vocês em relação ao adulto porque em muitos países é muito comum o adulto com deficiência intelectual morar longe da família em residências compartilhadas ou em residenciais de longa permanência isso é muito comum em países da Europa e nos Estados Unidos e as pessoas existem alguns estudos que mostraram que o contágio a transmissão foi ocorreu de maneira muito importante nesses locais né nesse estudo a gente não viu diferença em relação a pessoas que foram internadas se moravam com a família ou se moravam nessas nesses residenciais também não também não foi não foi não foi uma evidência de risco o nível da deficiência intelectual se tinham ou não doenças da tiroide se tinham ou não malformação congênita do coração que é uma condição também muito frequente nas pessoas com Down se tinham ou não condições psiquiátricas do desenvolvimento ou seja depressão ansiedade ou mesmo associação com autismo essas condições aqui não se mostraram pelo menos por enquanto como ser sendo uma evidência de risco e obviamente são necessários mais questionários para a gente confirmar todas essas conclusões que a gente obteve esse já foi um segundo resultado preliminar que a gente publicou terminei agora podemos conversar se vocês tiverem alguma dúvida alguma alguma questão para para a gente conversar eu vou eu vou abrir a gente tem dois inscritos aqui para 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 perguntar e para tirar dúvida eu queria só comentar e te perguntar uma coisa na Carol que é minha irmã que tem síndrome de Down a gente sentiu que as questões relacionadas à dificuldade de integração sensorial foram muito importantes para que ela compreendesse compreendesse não mas para que ela ficasse confortável com o uso da máscara então eu acho que também vale dizer sobretudo para quem cuida e para quem acompanha que conhecer esse histórico da pessoa em geral pessoas com síndrome de Down com autismo tem algum tipo de dificuldade de integração sensorial é importante para você entender também a melhor abordagem que você vai fazer para o uso desse tipo de coisa que até para a gente incomoda inclusive essa questão da tal dessensibilização por exemplo pessoas com autismo que tem muita sensibilidade a barulho ou a luz ou ao tato ao contato pessoas com síndrome de Down também pode ter e ficar com aquilo esfregando no seu rosto o tempo inteiro às vezes é uma coisa acho que às vezes beira um insuportável então a gente fica brigando o tempo inteiro causa um estresse tremendo mas é aquilo a gente precisa conversar e explicar e fazer o exemplo dentro de casa tentar que entenda a importância fazer combinados a gente vai sair mas precisa ser de máscara então usa vamos usar cinco minutos então a gente vai lá de máscara e volta rapidinho você você tira ou então a gente vai na casa da tia você vai de máscara vai estar todo mundo de máscara lá você não está conseguindo usar todo o tempo a gente vai para um quarto sozinha eu e você você fica um tempinho sem máscara e daí a gente volta no ambiente quando está todo mundo e você põe mais cinco minutos de máscara então assim tem que adaptar para cada condição e fazer isso que você fez com o Pedro procurar o formato que fique isso é muito importante que às vezes faz toda a diferença às vezes faz toda a diferença se você usar uma que fica aqui na orelha e às vezes tira toda hora e não é por causa da sensibilidade aqui mas é porque incomoda se você fizer só um prendedor que prende lá e o elástico não está atrás da orelha às vezes isso é suficiente para manter a máscara no rosto então a gente tem que tentar várias estratégias vários modelos várias estampas várias cores às vezes para poder conseguir essa proteção que é importante e nesse sentido o álcool gel também foi uma dificuldade ela se incomodou muito com a textura no começo sim e alguns são bem grudentos né e aí a gente fez a opção pelo uso do álcool 70 líquido mesmo quando ela precisa sair exatamente para porque para ela foi mais confortável então as pessoas que acompanham e que cuidam terem esse cuidado né de perguntar de oferecer diferentes opções de testar essas diferentes opções para achar qual é a opção que dá ali mais conforto para aquela pessoa com aquele histórico né acho que isso é importante entender também que às vezes eu vejo Bianca que as pessoas ficam com álcool gel em casa passando toda hora então assim se está em casa o melhor é lavar com água e sabão né deixar o álcool gel realmente para essas situações que você está fora de casa ou numa situação que você não tem acesso a pia com água e sabão e deixar o álcool gel para essas ocasiões você está sem som Bianca desculpa a gente tem três inscritos a primeira que pediu que se inscreveu foi a Micaela vou só avisar ela aqui no chat e Ana ela vai perguntar em libras e aí você traduz para a doutora Ana Cláudia por favor tá bom vocês conseguem me ouvir? sim ela já está perguntando você conseguiu enxergar ela ou Ana Flávia? estou procurando ela aqui ah, peraí Micaela só um minuto peraí deixa eu avisar ela aqui no chat ótimo ok então eu moro aqui ela não sou surda ok eu tenho um amigo que ele tem down mas ele também é surdo ele tem duas deficiências é down e é surdo a família dele me perguntou conversar eles ficam preocupados porque surdez ele não consegue entender ele não consegue sair de casa porque ele vê na televisão máscara e tudo ele não consegue usar a máscara usar a máscara também ele não consegue é um minuto ele não consegue estar junto das outras pessoas ele não consegue estar nos ambientes ele quer ter contato com as pessoas nos grupos com a família ele quer ir junto ele quer sair mas ele não consegue é ele é ele começou a ver as pessoas com covid é mãe todo mundo preocupado junto eu comecei a achar estranho perguntar o que que tá acontecendo eu tentei dar algumas dicas pra ele de como ele pode sair o que ele pode fazer eu quero saber como explicar ela quer saber que dicas ela poderia dar pra ele ele tendo tendo down e sendo surdo o que ela podia falar como explicar pra ele dando algumas dicas pra ele poder viver melhor nesse momento de covid essa é a questão dela eu queria saber se ele não usa máscara porque ele tem essa questão sensorial ou porque ele não as pessoas não veem a boca ele a mãe a família sim ele não quer usar mas ele não fala nem libras ele não fala oralmente mas ele faz a leitura labial ele não oraliza ele só usa libras só libras ele tem dificuldade sensorial da máscara tudo incomoda muito ok então eu vejo também a mãe dele aconselhou ele avisou ele que não é bom ele usar a máscara ele não entende esse contato dele eu já conversei eu já tentei explicar que precisa usar mas eu não consigo eu quero saber como como eu consigo explicar isso melhor para ele porque são duas deficiências juntas sim tá difícil explicar eu acredito que usando um material de apoio visual ele consiga entender um pouco melhor mas também a amiga Micaele precisa estar em consonância com as informações da família não adianta a família falar uma coisa e a Micaele falar outra né uma outra sugestão que eu daria a Micaele é que não é ideal esse tipo de proteção mas protege melhor do que não usar nada é o face shield aquela máscara transparente que a gente coloca na testa e que para ele quanto mais comprida melhor porque qual é o problema do face shield fica esse espaço aqui embaixo que se ele tiver muito perto pode entrar coisa por baixo e se ele espirrar ou se tiver contaminado também pode sair essas partículas por baixo então uma maneira não é ideal mas para ele estar no ambiente se ele respeitar o distanciamento social e usar o face shield eu acredito que ele possa estar em algum ambiente para ele ter contato com as pessoas em relação aos acompanhantes existem algumas máscaras que tem essa parte transparente para que ele possa fazer a leitura labial também seria um recurso para os familiares e os acompanhantes usarem a nossa obrigada obrigada só mais uma coisa que a Pathy escreveu aqui no chat Ana se você a nossa cartilha cartilha que a gente produziu que tem acessibilidade pode ser também uma ferramenta interessante o Mekael para você apresentar o assunto para ele uma cartilha com ilustrações e com ilustrações de pessoas adultas eu acho que é bastante adequada para essa conversa com ele como a gente vai ter já já um videozinho de apoio também com audiodescrição e libras e eu acho que vai ser uma ferramenta bacana para você também discutir sobre o assunto com ele ok você está sem som desculpa gente depois da Mekael a gente tinha Humberto escrito Humberto fique à vontade se você quiser perguntar por escrito a gente fala por você ou você pode abrir seu microfone ok boa tarde meu nome é Humberto Campinho eu moro em São Paulo em Jacaraí eu já conheço vocês faço parte do movimento DAO como ativista aqui em Jacaraí então a gente já se conhece na minha eu tenho uma filha com 23 anos Beatriz ela ia estudando ela estudava no Instituto Federal aqui de Jacaraí fazendo design e essa parada e ela estagiava também na TV local e isso trouxe vários transtornos eu consegui até pelos documentos que vocês colocaram disponíveis né Patrícia e tal justificar que ela não poderia voltar e eles acabaram aceitando e ela continuou fazendo um estrago de casa home office isso é uma historinha mas em relação a pergunta existe uma preocupação né assim nós aqui em casa acabamos não saindo saímos muito pouco foi só mesmo para necessidades e tal com ela mas ela fica um pouco irritada isso é um é um aspecto que é mais difícil fica muito com o pai e a mãe e tal então acaba perturbando um pouco né então esse aspecto de saúde mental é uma coisa que a gente tem batalhado e tudo mas eu não peguei logo do iniciozinho mas eu gostaria de perguntar para a doutora Ana em relação por exemplo aos exames né por exemplo a Beatriz ela tem um pouco de vitamina D baixa sempre estaria bem próximo do limite mesmo tomando suplemento como é que ela vê isso e até esse aspecto pelas falas e tal essa coisa da gente sair de visitar as pessoas foi uma coisa que a gente restringiu bastante como é que ela vê isso né e ela acabou de fazer os exames se eu tenho exames assim gerais né se eu tenho alguma coisa que eu tenho que ficar preocupada no resultado desses exames que eu que eu devo me preocupar ou alertar o médico se tem alguma informação que ela ela pode passar então seria isso na verdade Humberto a sua filha tem síndrome de Down é isso você não falou mas acho que é isso é isso né ela tem a síndrome de Down está com 23 anos tá então o que como eu falei no começo a questão do contágio transmissão vale a mesma coisa para a população geral né às vezes tem uma vulnerabilidade maior em se contaminar por algumas questões específicas individuais de entendimento das medidas de proteção da prática né do uso de máscara ou do distanciamento mas não é diferente a gente em relação a vitamina D existem algumas publicações que associam o déficit de vitamina D com maior com o quadro mais sintomático mais complexo mais internação não é uma verdade ainda mas a sabe que a vitamina D ela atua em vários circuitos metabólicos ela na verdade não é uma vitamina é um hormônio né que a gente precisa dela para várias funções do nosso organismo então obviamente é desejável que todo mundo tenha níveis adequados de vitamina D talvez precise aumentar a suplementação mas aí acho que é uma coisa para você conversar com o médico dela mas idealmente todo mundo precisa ter níveis de vitamina D adequados que pode ter alguma relação com a covid mas com outras questões de saúde também em relação à saúde mental a gente tem visto mesmo né e às vezes a população com deficiência intelectual pode ficar um pouco mais vulnerável a esses quadros alterações emocionais alterações comportamentais e às vezes até alterações psiquiátricas mesmo em termos de desenvolvimento de depressão uma ansiedade um toque alguma coisa nesse sentido nessa época de confinamento né então precisa ter algumas atividades que eu acho que são possíveis por exemplo elencar algum familiar que não seja só da você e a mãe né pelo jeito vocês moram vocês dois e ela que esteja bem de saúde obviamente não dá nunca para a gente falar ela está bem de saúde e não está contaminada a gente sabe que tem casos assintomáticos mas elencar alguém que ela tenha contato que seja importante para ela proporcionar esses encontros também via celular via via computador com os amigos do trabalho amigos do curso né ou do estágio aí onde ela faz porque isso faz diferença enfim ver o que no que vocês podem abrir um pouquinho mantendo os cuidados né de uso de máscara e do distanciamento porque ela precisa compreender tentar com que ela compreenda a importância dessas medidas de proteção quanto a ter um mais ou menos risco eu não sei o histórico da sua filha mas normalmente nessa faixa etária a gente ainda não tem descrição de casos né de de um número razoável para que a gente possa concluir se o adulto jovem é ou não uma uma população de maior risco em termos de gravidade até de mortalidade a gente como eu expliquei aqui a gente tem dados dos mais velhos com mais de 40 anos e esse meio aí aqui assim de saber eu sei de alguns jovens nessa idade que tiveram internação e que evoluíram bem a maioria deles mas precisa de uma avaliação do passado dela em termos de infecções como é que ela se comportou em infecções passadas daí vale a pena você conversar com o médico dela para tentar saber se ele a consideraria com maior risco principalmente nas questões respiratórias ou não não tem nenhum exame que possa nos dizer como seria a evolução dela não tem a não ser que sabidamente ela tenha alguma questão imunológica se ela tiver um déficit de produção de anticorpos sei lá se ela tiver alguma alteração nas células da imunidade mas isso são exames que você tem que conversar com o médico dela para ver se precisa ou não fazer se vale a pena ou não avaliar ok obrigado obrigado a Beatriz ela não tem um histórico de doenças pelo contrário ela tem uma saúde muito boa muito difícil ficar nem resfriada nem nada a única coisa sim é essa que eu falei da vitamina D e também da da tiroide que ela tem a tiroide não tem relação com gravidade com internação nada mas duas questões muito prevalentes nas pessoas com síndrome de Down que é a obesidade e a apnea obstrutiva do sono os distúrbios do sono estão relacionados com quadros mais graves em internação então se ela for uma pessoa obesa e se tiver síndrome de Down apnea obstrutiva do sono que muitas vezes os médicos acabam deixando passar esse diagnóstico porque não fazem avaliação objetiva do sono com a polisonografia pelo menos eu não vejo aqui ser um acompanhamento comum que os médicos acabam pedindo para essas pessoas é importante saber se ela tem porque pode ser um fator de risco somado aí ok obrigado a gente tem mais uma questão que é a da Sabrina inscrita e aí a gente encerra se alguém tiver mais alguma dúvida ou algum comentário a gente pode depois receber também pela plataforma e compartilhar com a doutora Ana Cláudia tá bom vai lá Sabrina eu já tinha até desistido de fazer mas era só um comentário na verdade que a doutora falou durante a apresentação a respeito da orelha da pessoa com down que é pequena e o nariz também eu tô tendo uma dificuldade com o idoso na verdade porque o idoso tem a orelha grande e o nariz grande né então os elásticos às vezes não prendem direito e então machucam muito por causa do tamanho da orelha e a máscara quando essa máscara é mais rígida ou alguma coisa assim machuca por causa do tamanho do nariz também então essas máscaras que tem dois elásticos que pegam um por trás da orelha e o outro por trás da nuca por trás desculpa por trás da cabeça por cima da cabeça e por trás da nuca ao invés de envolver a orelha né também ajudaram bastante assim sim e aqui elas tem aquele aro que você molda né que você molda geralmente são as descartáveis mas algumas de pano também tem um arinho que você consegue moldar a forma do seu nariz que não tem um molde fixo então daí isso também pode deixar mais confortável nessa parte aqui do nariz sim e as de pano são as do tamanho maior também pra poder conseguir encaixar e esse o segura o aquele negocinho de segurar o elástico não não resolver porque realmente a orelha é muito grande e aquilo diminui o tamanho do elástico né então esses que tem ou um cadarço ou um elástico que prende assim por trás da da nuca e por cima da cabeça ajudaram bastante era só esse comentário não é a gente tem que testar né os mais diversos modelos e formas e cores e estampas pra ver aquilo que vai dar certo é alguém tem mais alguma questão então tá bom gente eu queria agradecer muito a participação de todo mundo queria agradecer muito a doutora Ana Cláudia pela disponibilidade de estar com a gente mais uma vez ela é a nossa parceira desde que o movimento da hora só uma ideia enfim tá sempre nos apoiando e pros participantes do curso eu queria dizer que a gente vai disponibilizar o material complementar lá no curso esses links e referências que a doutora Ana Cláudia também foi trazendo na apresentação dela pra quem quiser se aprofundar ler com calma e além disso e além disso a gente tem lá um pequeno formulário pra um mapeamento inicial do conhecimento de vocês sobre alguns conceitos pra apoiar os próximos encontros a gente se encontra na próxima terça nesse mesmo horário a Pati posso falar uma coisinha? pode gente desculpa ter chegado tarde aqui hoje foi um dia corrido mas enorme prazer ter todos vocês aqui eu sou uma das cofundadoras do movimento Down esse é assim acho que que a nossa principal missão né produzir informação de atividade pública acessível né que chegue o mais longe possível e a gente queria muito ouvir o feedback de vocês né o que vocês acharam da cartilha dicas de como vocês conversaram com as pessoas com deficiência intelectual outras pessoas que a cartilha pode ter ajudado tá porque isso é muito novo no Brasil a gente precisa do retorno de vocês pra melhorar cada vez mais e pra essa linguagem simples ser cada vez mais acessível a todo mundo tá muito obrigada vocês são cobaias aqui tá e ajuda a espalhar a cartilha por favor um grande beijo obrigada gente o vídeo do encontro também vai ser disponibilizado no classroom pra quem quiser rever ou quem não conseguiu assistir ao vivo ou perdeu a primeira parte ou caiu no meio do encontro se alguém tiver dificuldade pra acessar o classroom também escreve pra gente por e-mail e que a gente vai aí ao longo da semana ajustando tá bom gente se tiver algum amigo que ah eu me inscrevi mas não recebi nada a gente mandou e-mail pra todo mundo que conseguiu se inscrever acontece que muitos e-mails foram para o spam então pede pra pessoa conferir a caixa de spam do e-mail dela ou porque ela foi incluída com certeza se ela se inscrever obrigada gente boa noite obrigada Ana Flávia obrigada Júlia até a próxima a gente tirou uma foto Bianca a gente tá gravando o encontro inteiro ah então tá tá bom tchau gente um beijo muito obrigada orientação acessível em tempos de covid-19 realização movimento down mais movimento de ação e inovação social apoio forte foundation na linha de frente das mudanças sociais ministério da saúde Fiocruz fundação Oswaldo Cruz esta obra está licenciada com uma licença creative comms atribuição 4.0 internacional